Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje falaremos sobre a situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é um conflito desencadeado na madrugada brasileira de 24 de 2 de 2022. E temos aí no dia D, no dia 1, no dia 0, na verdade, digamos assim, do conflito quando a Rússia decidiu efetivamente partir para cima e invadir o território ucraniano ali, aparentemente, né? Claro, violando a soberania e boa parte da comunidade internacional se manifestou de forma contrária. Eu sou Rafael Vale, professor de atualidades, conhecimentos do DF, tudo relacionado a essa área de geografia e geopolítica. Se você tiver interesse, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever aqui no canal, beleza? Então, vou rodar a vinheta e a gente já volta falando tudo sobre esse dia D, o dia que começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos lá, pessoal! Então é isso, pessoal. Vamos entender agora toda essa situação do conflito. Mas antes, vou convidar vocês a estarem me seguindo aí nas redes sociais. Tem o meu Instagram, que eu sempre estou postando informações muito legais ali, é bem interativo, é muito legal que a gente pode ter um contato muito próximo. Tem o meu YouTube, obviamente, aqui, que você já deixou o seu like no vídeo e já se inscreveu aqui para continuar recebendo esses conteúdos. E tem também o meu canal no Telegram, que eu estou mandando as coisas ao vivo lá. Se você é aquele tipo de pessoa, não, não posso perder esse vídeo aqui do que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia agora. Pessoal, entra ali no Telegram, que eu estou mandando ali ao vivo, ao vivo. Está passando helicóptero, está explodindo o míssil, está aquela loucura, um político está falando do outro, está aquela treta. Eu estou mandando lá no Telegram para que vocês fiquem antenados ao vivo, beleza? E desde já eu faço o convite, claro, para vocês participarem também da minha comunidade de prêmio, que lá você recebe tudo ali que eu faço de forma disponível. Tem os conteúdos já da Rússia e da Ucrânia ali em PDF disponível para você. E a gente vai sempre atualizando e mandando todas as informações. Se você quiser participar da comunidade de prêmio, está o link logo aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas sem mais me prolongar aqui, vamos entender essa ideia. Então nesse vídeo de hoje aqui a gente vai estar falando sobre o dia D, né? O dia que realmente começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o dia 24 de fevereiro de 2022, na madrugada aqui brasileira, digamos assim, a Rússia realmente adentrou o território da Ucrânia e violando ali a soberania nacional e provavelmente com a ideia de tomar o país como um todo. Vamos aguardar aí o desenrolar desse conflito para ver até quando ele vai. Mas estamos aqui no dia D, o dia zero, digamos assim, o dia que realmente começou o conflito. Vamos torcer para que esse conflito acabe o mais breve possível, com o menor de casualidades, beleza? Então hoje é o primeiro dia da invasão. Vamos entender a parte histórica agora, pessoal. De forma bem breve, a ideia do nosso vídeo é um vídeo curto, um vídeo para passar as principais informações para você sair daqui já entendendo mais ou menos o que está acontecendo por aí, beleza? Então, contexto histórico rapidamente. No Império Russo, pessoal, em 1783, a Crimeia foi anexada. Você vai entender que a Crimeia é uma região justamente entre a Ucrânia e a Rússia. E é uma região estratégica. Uma região estratégica porque a parte geográfica dela é muito importante, tanto para a parte econômica quanto para a parte militar. Então a parte geográfica é muito importante, porque ela fica justamente ali na passagem do Mar Negro para o Mar Azov. Então aquela passagem ali passa tudo, todo o comércio internacional daquela região. Ele escoa por aquela região, então ela é muito importante de forma geográfica, militar, econômica. Então não é uma questão... Não, a Crimeia tem muito petróleo. Muita gente fica pensando, normalmente é isso, né? O problema dos conflitos. Mas esse pode... O petróleo até influencia, de certa forma, porque o escoamento acaba passando também por ali. Mas, especificamente da Crimeia, é uma questão geográfica mesmo de importância, beleza? Aí, após 1917, na Revolução Russa, ela se tornou uma república autônoma, pertencendo à União Soviética. Já em 1954, a Crimeia acabou se tornando, formando a república autônoma dentro da própria Ucrânia, transferida por Nikita Khrushchev, que foi um político soviético que liderou a União Soviética. Bom, já falando sobre o ponto estratégico, e o que foi acontecendo aí depois, pessoal? Pessoas aí com forte apoio do governo russo começaram a surgir como grupos separatistas, tá? E foram exigindo que a Crimeia, com o tempo, ela poderia voltar a se tornar parte da Rússia, com a intenção, obviamente, de anexar a Crimeia. Bom, isso não foi visto com bons olhos, assim, inicialmente, mas acabou ocorrendo a anexação. Então, qual foi o conflito aí, como começou esse conflito depois, por conta da Crimeia? A Crimeia, pessoal, é essa regiãozinha aí, ó, entre a Ucrânia e a Rússia, como vocês podem estar vendo no mapa, tá? E ela é muito importante, como vocês estão vendo ali, por conta do Mar Negro e o Mar Arzov, beleza? Esse pedacinho de terra aí. Bom, vamos entender essa anexação em 2014, 2014, e houve lá um acordo em 2015, tá? Um acordo de paz. Mas vamos entender aqui em 2014, março de 2014. A Rússia, ela anexou, efetivamente, a Crimeia, tá? Retirou ali, invadiu e anexou a Crimeia. Inclusive, foi tema de redação pro concurso da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Então, isso cai em concurso. Se você é um concurseiro e tá assistindo esse vídeo agora, fique ligado. Você precisa entender isso daqui, porque pode cair na sua prova. Não sei se exatamente falando sobre a Crimeia, mas, efetivamente, pode perguntar algo histórico pra você, como realmente tá produzindo uma redação sobre o que tá acontecendo hoje. Então, é importantíssimo que você esteja antenado nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, que tá acontecendo agora, em 2022, beleza? Então, em março de 2022, a Rússia anexou a Crimeia, causando uma invasão no território ucraniano, com o pretexto de que você tava defendendo os interesses de cidadãos russos que ali estavam, né? A grande influência identitária russa do povo na região intensificou a invasão, além dos grupos separatistas que foram surgindo. Por meio de um referendo, esse referendo, ele foi muito criticado, pessoal, pela comunidade internacional, tendo em vista que ele foi meio, assim, meio obscuro, né? Com a votação meio dividida, foi meio esquisito. E aí, falou assim, não, a Rússia ganhou, vai anexar, pronto, e acabou. Acabou que boa parte do mundo aí considerou como sendo um referendo ilegítimo, né? Um referendo ilegal, que teve claros indícios de fraude, mas, efetivamente, o que aconteceu? Foi anexado aí, digamos assim, na marra, né? Na marra. Depois, acordo de 2015, pessoal. Após a anexação da Crimeia ao governo russo, houve um acordo entre Kiev, né? Que é a capital da Ucrânia, e Moscou, capital da Rússia. Então, ambos os países assinaram um tratado de paz em 2015, lá em Minsk. Entretanto, esse acordo foi quebrado diversas vezes, pois, logo após a incorporação da Crimeia, houve invasões, tanto na cidade de Donetsk quanto no Luhansk. Então, foram ocorrendo invasões aí ao longo do tempo. Então, não é nada que esse conflito tenha começado assim, ah, começou hoje, foi do nada. Não, ele já era previsto. E essa tensão já havia na região há muitos anos, pessoal. E acabou culminando na data de hoje, 24 de fevereiro de 2022, na madrugada brasileira deste dia. Bom, vamos entender aqui o que aconteceu hoje, né? Vou tentar passar as principais informações de hoje. Muitas coisas, né? Aconteceram, mas vou tentar passar aquelas principais. Então, bom, primeiro dia da invasão. Vamos lá, galera. A Rússia iniciou na madrugada dessa quinta-feira, 24 de 2, uma invasão à Ucrânia com ataques aéreos em todo o país, incluindo na capital de Kiev. Quem acompanhou lá no Telegram, se você quiser fazer parte do Telegram, clica aí, o link aqui tá na descrição. Quem acompanhou ao vivo todas essas informações, eu mandei foi muito vídeo pra vocês. Era míssil passando, era helicóptero passando, helicóptero explodindo, o povo sejetando. Tava cena de filme de guerra, mas na verdade era realidade, pessoal. Muito triste o que aconteceu na data de hoje, né? A gente vendo ali, a gente às vezes fica imaginando, poxa, guerra, será que vai acontecer? Acredito que não. E aí, pum, aconteceu e realmente tá feio o negócio lá na Ucrânia, em Kiev, beleza? Então, houve a entrada de forças terrestres, houve a entrada de forças aéreas, pessoas sendo militares, russos, pulando de paraquedas, invadindo as regiões. E vários lugares ali, principalmente no norte, leste e sul da Ucrânia, já estão sendo ocupadas. E o presidente ucraniano já solicitou que boa parte das pessoas evacuem algumas cidades. Mas já convocou cidadãos aí entre 18 e 65 anos que não saiam da Ucrânia, porque eles vão realmente ter que combater. Então, tem cenas muito fortes, eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo essas cenas, tá? Algumas eu coloquei lá no Telegram, outras eu preferi nem colocar, porque a gente realmente tem acesso a coisas muito feias. Mas é a guerra, né, pessoal? É basicamente isso que acontece. Então, houve essa entrada de forças terrestres com tanques, houve também aéreas, tá, pessoal? Então, houve, inclusive, forças militares marítimas chegando ali na costa também da Ucrânia, beleza? Bom, pessoal, dois dias depois de reconhecer a independência dos territórios separatistas ucranianos em Dombás, o presidente russo, Putin, que diz que ia defendê-los contra a agressão ucraniana, acabou lançando aí invasão, tá, pessoal? Então, olha só, esse é um print aqui do trânsito, do tráfego que ocorreu na Ucrânia. Galera tentando fugir do país, fugir desse conflito para não ser atacado, beleza? Mais um print aqui, né, esse print eu acho que é em Kharkiv, é, em Kharkiv, isso mesmo. Explosões foram ouvidas aí em várias cidades ucranianas da capital Kiev, a Kharkiv, a segunda cidade do país na fronteira com a Rússia, mas também em Odessa e Mariupol, às margens do Rio do Mar Negro. Pessoal, esse aí é um print, salvo engano, é de Kharkiv. Aqui tá meio pequenininho, mas pelo que eu lembro é de Kharkiv. A Rússia, vale lembrar, que ela tem um poderio bélico muito grande, tá, muito grande. E quando eu falo poderio bélico, eu não tô falando só do tamanho do exército, o tamanho do exército é realmente grande, tá, pessoal? Mas, principalmente, é realmente em armamento. São aviões, são tanques, são armamentos realmente de nível, de último nível. A Ucrânia, ela tem um exército muito grande também. Salvo engano, é o terceiro maior, inclusive, ali da região, perdendo ali só, somente pra Rússia e um outro país. Mas, o que que acontece nessa situação, pessoal? O poderio bélico mesmo, os tanques, os aviões, a Ucrânia não tem. Então, a Rússia, ela consegue com precisão atacar alvos militares estratégicos. Então, a Rússia manda um míssil ali e ele cai exatamente naquele lugar. Óbvio que a Ucrânia tem sistemas anti-mísseis, se vocês forem ver os vídeos lá que eu postei no Telegram, vocês vão perceber que a Ucrânia tenta evitar, mas os mísseis, dependendo do lugar ali, dependendo da situação, acabam caindo e a Rússia vem invadindo, minuto após minuto, os territórios ucranianos. Beleza? Show, pessoal! Olha só, relato de explosões aí perto de grandes cidades da Ucrânia. Então, tivemos aí, ó, Inlutsk, Kiev, Kharkiv, Kramatorsk, eu não sei se eu tô falando direitinho, né? É difícil falar isso. Mariupol, Dnipro, Odesa e Ivano Frankiski, né? Então, assim, se você for perceber, pessoal, foi na Ucrânia ali como um todo, locais estratégicos que a Rússia atacou, beleza? Lugares estratégicos que a Rússia atacou na Ucrânia no primeiro dia já. Ou seja, vamos pensar um pouquinho? Será que isso aí foi do nada? Ou foi planejado durante muito tempo? Acho que foi planejado, né, pessoal? Fala aqui nos comentários o que você está achando desse conflito. Manda aí o que você está achando, se você achou que isso era normal, já era esperado, se é triste, fala suas impressões desse fato. E, claro, fala aí se esse tipo de vídeo aqui faz sentido pra você, se você quer que eu continue passando as principais informações desse conflito pra vocês. Beleza? Então, países que sinalizaram apoio ao governo russo, a Rússia. Porque boa parte da comunidade internacional ou ficou meio em cima do muro ou acabou manifestando uma nota de repúdio às ações russas de violação da soberania da Ucrânia. Então, houve países que manifestaram apoio. Síria, Venezuela, Cuba e Nicarágua já falaram. Olha, a Rússia tem o nosso apoio, tem que fazer isso mesmo e tal. Beleza. Pode ser que nos próximos dias outros países apoiem? Pode. Mas, por enquanto, esses apresentaram claro apoio. Brasil, professor, Brasil fez o quê? Brasil, por enquanto, não está querendo se envolver. Então, por enquanto, o que o Ministério das Relações Exteriores, Bolsonaro, está falando é mais o seguinte. Olha, a gente vai tentar ajudar os brasileiros que estão na Ucrânia, por meio da embaixada. Por enquanto, a recomendação da embaixada é que eles fiquem ali nos locais em Kiev, se eles estiverem ali. Se eles estiverem em outras cidades ali, tente sair por meios próprios para a fronteira. Não há ainda uma ajuda clara brasileira. Ainda não tem como fazer isso, de acordo com o presidente Bolsonaro e o Ministério das Relações Exteriores. Somente o vice-presidente, o Hamilton Mourão, falou ali sobre uma possível intervenção não brasileira. Mas, aparentemente, ele deu a entender que ele gostaria de ver ali uma intervenção da OTAN. Por enquanto, ainda não temos intervenção da OTAN. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Outros países aliados da Ucrânia, sim, mas a OTAN em si, não. Então, a gente tem que aguardar aí o desenrolar dessas informações. O que vai acontecer amanhã, por exemplo. Tudo pode mudar. Guerra, tudo em um estalar de dedos muda, beleza, pessoal? Então, por enquanto, esses quatro países aí realmente sinalizaram apoio ao governo russo, tá? Bom, últimas notícias, pessoal. Após o ataque militar russo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou lei marcial no país. A lei derruba a lei civis e a substitui por regras militares em todo o território nacional. Famílias de Kharkiv, na Ucrânia, buscam abrigo no metrô enquanto as batalhas acontecem. Na superfície temos várias fotos, né? Pessoal indo pro metrô e se acampando no metrô com medo dos mísseis, né? Usina nuclear de Chernobyl foi tomada por forças russas. Chernobyl, pra quem não sabe, fica na Ucrânia, né, pessoal? E aí, se você quiser até entrar no Google Maps aí, dá uma olhada como é que é a usina Chernobyl. É bem interessante isso daí, já deu uma passeada lá no Street View, bem curioso, né? E ela foi tomada por forças russas, tá? E houve aí essa informação, né? Radiação no reator de Chernobyl aumentou significativamente nas últimas horas. Será que isso aí é basicamente isso daí? Pode ser, né, que tenha acontecido, então temos que aguardar. E aí, o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, ele ainda decretou um alistamento obrigatório. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Para as principais informações, tem mais coisa acontecendo, né? Vale lembrar também que as bolsas do mundo inteiro foram caindo, o dólar acabou valorizando, né? Então, muitas coisas aconteceram e eu vou tentar trazer pra vocês aí todos os dias. Se vocês acharem que esse vídeo faz sentido, deixa o like, manda as suas impressões logo aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de me acompanhar no Instagram também, no Telegram, tá? Pra gente estar sempre em contato, trocando ideia, produzindo conteúdo aí. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal do YouTube também. E fala aí, hein, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem esse boletim aqui diário durante o conflito da Rússia com a Ucrânia. E eu espero que esse conflito demore um pouquinho aí. Fala, pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui rapidamente mostrar pra você como que funciona a minha comunidade premium, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é um interior da comunidade, ó. Você pode estar recebendo todos os conteúdos exclusivos só clicando nessa aba e entrando aqui, ó. Aqui você já vê tudo como funciona. Tá estudando pro TJ de São Paulo, já tem todos os conteúdos aqui. Pra Polícia Civil do DF, atualidades, conteúdos de geopolítica, tudo aqui. Também temos a parte de conhecimento sobre o Distrito Federal, a famosa RIDDF, todas as dicas e bateria de questões aqui. Temos mais de 20 semanas de conteúdo com bateria de questões aqui pra você estar estudando com muitas dicas, tá? Realmente pra você gabaritar na sua prova. Fora o plantão de notícias, né, pessoal? Queridinho da galera, toda semana, tudo resumido pra você. Então, fica aí feito o convite, beleza? Se vocês quiserem estar participando da minha comunidade, é só clicar no link na descrição do vídeo ali que tá escrito ali Comunidade do Rafael Vale, venha fazer parte. Se você precisar, pessoal, tirar qualquer dúvida, pode mandar mensagem também que eu explico direitinho como funciona. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais!